Olá! Muito além de relembrar a figura do zumbi dos palmares e a luta dos africanos escravizados no Brasil, o dia da consciência negra, 20 de novembro, é uma data significativa, porque traz à luz questões importantes como o racismo estrutural e a desigualdade da sociedade brasileira. É também uma data que reforça a importância da realização de novas lutas, que é para tornar a sociedade mais justa, já que 60% dos brasileiros se autodeclaram pretos ou pardos. E para entender melhor a data, o que é feriado em alguns estados e municípios e pode se tornar um feriado nacional, eu converso nesta edição do Palavra Aberta com a historiadora e também primeira deputada federal negra em seu estado, é a deputada Carol D'Artoura, do PT do Paraná. Bem-vinda, deputada. Muito obrigada. Agradeço a sua presença aqui para falar desse tema. Eu que agradeço. Estou muito feliz. A gente chega nesse 20 de novembro, nesse mês de novembro, comemorando muitas coisas, comemorando muitas conquistas que o movimento negro pautou ao longo da história e agora a gente começa a colher alguns frutos. Então, é um momento de muita comemoração e muita reflexão. Seria bom a gente começar, a senhora falando um pouquinho do que é essa consciência negra, esse orgulho da cor negra na pele que a gente tem como historiadora, professora, senhora. Falar só um pouquinho para a gente. Bom, primeiro pensar que o nosso país precisa de uma consciência negra, porque é esse país que sofreu com o regime escravista, que foi um regime extremamente violento, opressor, e que criou, ajudou a conformar esse quadro de desigualdade racial que existe no nosso país. Então, muitas vezes a gente vê algumas pessoas questionarem por que a gente precisa de um dia da consciência negra. Porque é muito importante que, pelo menos uma vez no ano, é claro que a gente tem que fazer isso o tempo todo, uma temática para a gente refletir o ano inteiro, mas é muito importante que a gente pare nesse mês de novembro para pensar mais efetivamente sobre isso que é o racismo e que é um dos maiores produtores de desigualdade no nosso país. Então, essa é a importância de termos o mês de novembro e termos esse dia de reflexão que é o dia da consciência negra. Eu queria, então, abordar alguns temas sobre a consciência negra, começar pela educação, já que a senhora é professora. Porque a gente tem uma lei desde 2003 que exige que se estude a história do negro, dos escravos no Brasil e que parece que essa lei não pegou, não é, deputada? Os professores recebem formação para dar esse tipo de aula? A gente teve em 2013 essa lei instituída pelo presidente Lula, então a lei de história africana e afro-brasileira em todos os currículos, a lei 10.639 de 2003, e a gente diz que a gente recebe essa lei num contexto de uma sociedade racista. Então, por mais que a gente tenha esse instrumento legal que o ensino de história africana e afro-brasileira deva ser tratado de forma transversal em todos os currículos, para todas as disciplinas e, enfim, áreas do conhecimento, por mais que isso seja uma lei, o quadro de racismo institucional faz com que, muitas vezes, essa lei não seja aplicada. Não significa que a gente não teve muitas conquistas também por causa dessa lei, né? Eu venho de um período da história brasileira, eu tenho 40 anos, então no meu período de escola essa lei não estava aprovada, eu não tive isso nos currículos, o que a gente tinha era os livros didáticos, abrir os livros didáticos, o que a gente via era o negro no tronco sendo chicoteado. A gente não tinha essa história recontada a partir do nosso olhar e a partir da construção e de tudo que a gente ofereceu para esse país, né? A contribuição da cultura que trouxe. Exatamente, toda a nossa contribuição, inclusive a nossa força de trabalho, né? Não só a nossa cultura, mas efetivamente construímos esse país, né? Com muito suor. Então, isso não estava representado, a lei traz isso, hoje a gente tem materiais didáticos maravilhosos, tem professores comprometidos com essa temática, política. Então, algumas mudanças vêm sim acontecendo, mas a gente ainda percebe que isso não está consolidado. Então, a gente precisa continuar pautando, exigindo que essa lei seja efetivamente aplicada. Agora, na área do trabalho, a maioria da população é negra, mas os salários, a gente vê, tem algumas pesquisas que mostram que o negro em mesmos cargos recebe mais de mil reais a menos que os brancos. Por outro lado, entre os desempregados, os negros também são maioria. Como fazer para reverter essa situação? Eu tenho dito que a gente chega comemorando, então a gente chega nesse novembro negro comemorando um aumento de parlamentares negros. Isso é muito importante porque para vencer o racismo estrutural, a gente precisa consolidar também uma legislação. Legislação e políticas públicas, políticas reparatórias, políticas afirmativas que nos ajudem nessa construção de um país sem racismo, nessa superação do racismo. Com uma lei de cotas que foi recentemente renovada. Exatamente. Então a gente chega comemorando a instituição de uma bancada negra aqui na Câmara, fundamental para isso. Mas a gente também tem que ter um olhar para o futuro e pensar quais são os próximos passos, quais são os lugares que a gente tem a chegar. E um desafio muito grande é a desconstrução da mentalidade racista. Eu tenho dito que a gente, enfim, tem esse quadro de racismo estrutural que se desdobra no racismo institucional, que se desdobra na discriminação cotidiana que acontece lá no mercado de trabalho. Então por que as mulheres negras estão na base da pirâmide social, são a maior parte das empregadas domésticas, a maior parte das que recebem menores salários, a maior parte das que estão em situação de vulnerabilidade, aquelas, enfim, que estão na informalidade. Porque também o racismo se dá nas relações cotidianas. Então o nosso desafio é desconstruir a mentalidade racista porque infelizmente o que acontece é que muitas vezes a pessoa negra no mercado de trabalho é vítima de alguém que tem o poder muitas vezes de barrar a sua inserção nesse espaço. A gente tem exemplos, por exemplo, de pessoas negras que vão passar por um processo seletivo e são barradas pela cor da sua pele. Ah, não, a gente, ah, não vamos contratar, ah, não condiz aqui com o que a gente entende que significa boa aparência. Esse tipo de coisa ainda está no nosso cotidiano, na nossa cultura. E o nosso desafio é superar, desconstruir através de informação, através de debates como esse, através de todas as ações que a gente faz agora no mês de novembro, porque nas relações cotidianas o racismo institucional acaba se reproduzindo e indo para a forma mais ampla e mais cruel do racismo, que é esse quadro de racismo estrutural que chega a ser sufocante quando a gente olha para os dados, né, pensando como a população negra está posicionada na sociedade brasileira. Sim, então, queria que a senhora falasse aqui da bancada negra, que também foi recém instituída. Qual a expectativa para a atuação dessa bancada, porque a gente tem parlamentares de todos os espectros, e quais os desafios dessa bancada? A gente, enfim, está muito feliz com essa bancada, porque apesar de não termos a proporcionalidade da população negra representada aqui dentro, aqui no Congresso, a gente fica feliz com a instituição da bancada, porque através da bancada a gente consegue ter voz, por exemplo, no colégio de líderes aqui dessa casa, o que é muito importante, porque muitas vezes, por sermos uma minoria política, somos a maior parte da sociedade brasileira, porém uma minoria política, estamos sub-representados. Então, isso dificulta até mesmo algumas questões, né, como a gente se movimenta, como a gente faz algumas articulações. Então, a partir da instituição dessa bancada, a gente tem um instrumento mais efetivo para fazer toda a articulação necessária em prol de políticas de reparação, como falei, políticas afirmativas, fazer uma advocacia pelas políticas em benefício da população negra e também pensar que as políticas precisam de recursos, né? Sem que a gente tenha recursos públicos investidos em políticas estratégicas, elas também não acontecem. Então, a partir dessa bancada, a gente consegue ter mais força para pautar de forma institucional, inclusive, essa participação, essa, enfim, construção e produção de soluções para esse problema social que é o racismo. Só uma última pergunta sobre a data, exatamente, porque ela já é uma data nacional, mas não é um feriado nacional. Se for transformado em um feriado nacional, a senhora acha que realmente pode haver algum tipo de mudança que beneficie essa luta? O feriado nacional é simbólico, né? A população negra passou por períodos muito difíceis. Eu digo que a gente também tem a alegria de chegar nesse mês de novembro olhando também para os que passaram, para aqueles que lutaram antes de nós. E eles lutaram com tudo que tinham, né? A gente partiu de momentos no Brasil em que fomos abandonados pelo poder público, então, uma abolição inacabada, uma falsa libertação. Não fomos inseridos efetivamente, fomos proibidos de ir à escola, fomos impedidos por uma lei de terras de adquirir terra nesse país. Então, aqueles que vieram antes de nós fizeram uma luta muito pesada com tudo que eles tinham. E eles não tinham representação política, eles não tinham poder econômico e nem sequer poder simbólico, porque é isso que o racismo faz, né? Tira a nossa... nos desumaniza, o racismo nos desumaniza. Então, tira também a nossa capacidade de poder simbólico. E mesmo assim, o movimento negro foi forte o suficiente para produzir as soluções que esse país precisa e dizer para esse país, esse país é racista, esse país precisa se retratar com a população negra. Então, dentro dessa sociedade, entendendo aquilo que tem valor, entendendo que uma data comemorativa, ela mostra o que essa sociedade valoriza, ter o 20 de novembro instituído como um feriado nacional, fala um pouco dessa reparação, fala um pouco do reconhecimento dessa população que aqui está fazendo uma luta histórica. Então, demorou já para a gente ter esse dia como um feriado nacional. Deputada Carol, muito obrigada por sua participação aqui, esclarecimento sobre esse tema, principalmente nesse mês de novembro. Eu que agradeço, muito obrigada e contem comigo sempre. Eu conversei sobre o dia da consciência negra e seus desdobramentos. Foi com a historiadora e também primeira deputada federal negra do seu estado, a Carol D'Artoura, do PT do Paraná. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Se você quiser compartilhar essa entrevista, basta acessar a página da Câmara dos Deputados ou, na internet, acessar o nosso canal no YouTube. Siga também as nossas redes sociais. Obrigada pela sua audiência. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho